Deixa quem quiser falar, sem você, sem você eu não sou nada Lá eu vejo o chão da minha estrada Eu não sei viver por ser de você, desde a minha eterna morada A estrela que eu não vou chamar por nada O meu rosto é meu espelho, meu bem, eu tiro o óleo de joelho Não tem que ir pra quem vier e falar, é falsa a minha paixão Quem ama só ouve o coração A vida em Deus é você, meu bem Eu não vou deixar tudo terminar, assim Quanto motivo qualquer sem razão Alguém quer destruir a nossa união Porém, acho melhor esquecer e viver Alguém quer destruir a nossa união Eu não vou deixar tudo te beijar, sentir o meu carinho Alguém quer destruir a nossa união Eu não vou deixar tudo te beijar, sentir o meu carinho Alguém quer destruir a nossa união Eu não vou deixar tudo te beijar, sentir o meu carinho